Voltei em Recife Voltei em Recife Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouras na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Voltei em Recife Foi a saudade que me trouxe pelo braço Quero ver novamente vassouras na rua passando Tomar umas e outras e cair no passo Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pais e lenhadores, o bloco, uma puta de São José Quero sentir na embriaguez do frevo Que entra na cabeça depois do corpo e acaba no pé Olha a pressão, olha a metaleira Uhul! Alegria, galera! É o carnaval de Pernambuco pro mundo Viva Luiz Bandeira Cadê toureiros, cadê bola de ouro As pais e lenhadores, o bloco, uma puta de São José Quero sentir na embriaguez do frevo Que entra na cabeça depois do corpo e acaba no pé Cadê a moçada dos quatro cantos? Descendo e subindo ladeira em Olinda Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descem ladeira fazendo poeira no seu calor Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira fazendo poeira no seu calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Me distampei passando pelos bares Cheguei a menina e voei pelos ares No pique do frevo caí como um raio Me segura senão eu caio 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 Me segura moçada Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira fazendo poeira no seu calor Nos quatro cantos cheguei e todo mundo chegou Descendo ladeira fazendo poeira no seu calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Me distampei passando pelos bares Cheguei a menina e voei pelos ares No pique do frevo caí como um raio Me segura senão eu caio 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 Me segura aí, me segura aí Vai! E na mistura colorida da massa Fui bater na praça a todo vapor Me distampei passando pelos bares Cheguei a menina e voei pelos ares No pique do frevo caí como um raio Me segura senão eu caio 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 Eu tenho mas que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura tem ver como é Eu tenho mas que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura tem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vamos nessa Que esse frevo é bom demais É bom demais Eu tenho mas que tá nessa Fazendo mesura na ponta do pé Quando o frevo começa Ninguém me segura tem ver como é O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na praça do Jacaré É bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vamos nessa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais É muito bom Segura Vai O frevo madruga lá em São José Depois em Olinda na praça do Jacaré Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vamos nessa que esse frevo é bom demais Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais Menina vem depressa que esse frevo é bom demais Teu irmão já tá me quis Salve tudo Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da massa Quebrando vidraça, isso não se faz Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da massa Quebrando vidraça, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez atento, sedento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Que loura é essa, galera? Que swing nas pernas ela tem Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da massa Quebrando vidraça, isso não se faz Um diabo louro faz cor na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira fazendo zoeira no meio da massa Quebrando vidraça, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez atento, sedento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Vou me agarrar nos cabelos, é! Num lar com nem por cê! Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez atento, sedento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando total Que loura bonita fazendo diabo no meu carnaval Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo Foi pro céu brincar Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo Foi pro céu brincar Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau Olha a mãe do russo e a buzinada pro seu Nicolau Quem reviveu toda a alegria do seu carnaval Alô, alô Terezinha, ai que saudade do cassino do Chacrinha Roda, roda, roda e avisa que a alegria explodiu no ar O velho guerreiro sorrindo, subindo, subindo Foi pro céu brincar Roda, roda, roda que a vida é um sonho que vai terminar E o bom palhaço não chora e vai embora sem explicar Quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau Olha a mãe do russo e a buzinada pro seu Nicolau Quem reviveu toda a alegria do seu carnaval Alô, alô Terezinha, ai que saudade do cassino do Chacrinha Alô, alô Terezinha, ai que saudade do velho guerreiro Quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau Quem vai querer abacaxi, banana e bacalhau Olha a mãe do russo e a buzinada pro seu Nicolau Quem reviveu toda a alegria do seu carnaval Alô, alô Terezinha, alô Terezinha, ai que saudade do cassino do Chacrinha Tem festa lá no céu É o velho guerreiro mandando todas Acorda Pernambuco, acorda Brasil Olha o galo da madrugada aí Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada Amanhã já vem surgindo, sol clareia a cidade com seus raios de cristal E o galo da madrugada já está na rua, saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada As donzelas estão dormindo, as flores recebendo o ovário matinal E o galo da madrugada já está na rua, saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada O galo também é de briga, as esporas afiadas e a crista é coral E o galo da madrugada já está na rua, saudando carnaval Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada Ei pessoal, vem moçada, carnaval começa no galo da madrugada Segura galera, eu tô com sangue fervendo, vamos fervar Acorda Recife Acorda Recife, acorda Que já é hora de estar de pé Levanta o carnaval começou No bairro de São José Acorda Recife, acorda Que já é hora de estar de pé Levanta o carnaval começou No bairro de São José Vem, vem meninada Vem conhecer o galo da madrugada O galo vai desfilando Com beleza e harmonia E o Enéas comandando E mostrando a alegria De um carnaval Que basta brincar um dia Vem, vem meninada Vem conhecer o galo da madrugada Se você desfilar este ano Nunca mais vai esquecer Da Padre Floriano E no bairro de São José O galo é que vai cantar O galo é que vai mandar Vem, vem meninada Vem conhecer o galo da madrugada Se você desfilar este ano Nunca mais vai esquecer Da Padre Floriano E no bairro de São José O galo é que vai cantar O galo é que vai mandar Música Ao som dos clarins de momo, o povo aclama com todo a dor O elefante exaltando as suas tradições e também seu esplendor Oh linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor E confete serpentinas, venho te oferecer com alegria, meu amor Oh linda, quero cantar a ti esta canção Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração De amor a sonhar em Holanda sem igual, salve o teu carnaval Segura o passo galera, olha o elefante levando a alegria no carnaval, tá linda Ao som dos clarins de momo, o povo aclama com todo a dor O elefante exaltando as suas tradições e também seu esplendor Oh linda, esse meu canto foi inspirado em teu louvor Entre confete serpentinas, venho te oferecer com alegria, meu amor Oh linda, quero cantar a ti esta canção Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração De amor a sonhar em Holanda sem igual, salve o teu carnaval Eu tô nos braços da Pitombeira É muito frevo no pé Nós somos da Pitombeira, nós brincamos muito mais Se a turma não sair, se não havia carnaval Se a turma não sair, se não havia carnaval Bate, bate com o doce, eu também quero Também quero, também quero Bate, bate com o doce, eu também quero Também quero, também quero Pitombeira Pitombeira só tem dez letras e uma significação Pitombeira é fruta fresca, se compra por qualquer tostão Pitombeira é fruta fresca, se compra por qualquer tostão Bate, bate com o doce, eu também quero Também quero, também quero Bate, bate com o doce, eu também quero Também quero, também quero A turma da Pitombeira na cachaça é a maior E o doce é sem igual, como ponche é o ideal Se a turma não sair, se não havia carnaval Bate, bate com o doce, eu também quero Também quero, também quero Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem aqui me dá seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria só no amor Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria só no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem aqui me dá seu coração Daqui não saio, daqui ninguém me tira Daqui não saio, daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? Se o senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos, onde é que eu vou parar? Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maioras Mas na hora do apeito É dos carecas que elas gostam mais, 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 mais Nós, nós os carecas Com as mulheres somos maioras Mas na hora do apeito É dos carecas que elas gostam mais Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Bossa Nova? Será que ele é Maomé? Parece que é transviado Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Vem cá, seu guarda Bota pra fora esse moço Que está no salão brincando Com pó de mico no bolso Vem cá Vem cá, seu guarda Bota pra fora esse moço Que está no salão brincando Com pó de mico no bolso Foi ele Foi ele sim Foi ele que jogou o pó em mim Foi ele que jogou o pó em mim Menina vai Com jeito vai Se não um dia A casa cai Menina vai Com jeito vai Se não um dia A casa cai Sassassaricando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando A viúva, o brotinho e a madame O velho na praça do Colombo É um assombro Sassaricando Quem não tem seu sassarico Sassarica mesmo só Porque sem sassaricar Nossa vida é um nó Eu fui para as douradas Em Madre Pra ratipum Pra ratipum E Quase não volto mais aqui Pra beber Beijar-se-se Pra ratipum Pra ratipum Com uma casca de banana Que eu pisei Pisei Escorreguei Quase caí Mas a turma lá de trás Gritou Tem nego bebo aí Tem nego bebo aí Foi numa casca de banana Que eu pisei Pisei Escorreguei Quase caí Mas a turma lá de trás Gritou Tem nego bebo aí Tem nego bebo aí Você pensa que cachaça é água Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça vem do alambique E água vem do ribeirão Pode me faltar Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo isso não faz falta não Pode me faltar o amor Isso até acho graça Só não quero que me falte A danada da cachaça Só não quero que me falte A danada da cachaça Vamos cair na folia Ao som do eterno capim Ouvi dizer Que o mundo vai se acabar Que tudo vai pra coelha O sol não mais brilhará Mas se deixarem Um bombinho, uma mulata E um trombone de prata O frevo bom viverá Pode acabar o petróleo Pode acabar a vergonha Pode acabar tudo em fim Mas deixa o frevo pra mim Pode acabar o petróleo Pode acabar a vergonha Pode acabar tudo em fim Mas deixa o frevo pra mim Eu quero ver esse ano A juventude dourada Na rua que é do povo Camisa aberta no peito Fazendo que os seus avós Fizerem tempos passados Ao som do freio bem quente O passo sem preconceito Estou aqui para ver A juventude dourada Nessa alegria de louco Entrando na madrugada Estou aqui para ver A juventude dourada Nessa alegria de louco Entrando na madrugada Eu fui à praia do Janga Pra ver a ciranda Do seu ciranda O mar estava tão belo Um peixe amarelo Eu vim navegar Não era peixe, não era Era Iemanja a rainha Dançando a ciranda A ciranda Lá no meio do mar A ciranda Não era peixe, não era Era Iemanja a rainha Dançando a ciranda A ciranda No meio do mar Mano de fazer um buquê Pra minha amada Mas sento ele Tipo Nina disfarçada Com brilho da estrela Matutina Adeus menina Linda flor da madrugada Mano de fazer um buquê Pra minha amada Mas sento ele Tipo Nina disfarçada O brilho da estrela Matutina A minha menina Linda flor da madrugada Sempre ouvi dizer Que não há mulher Não se bate nem com uma flor Loura ou morena Não importa a cor Não se bate nem com uma flor Já se acabou o tempo E a mulher só dizia Então Choga ali Cala a boca, menino Ai, ai, não me der nação Você diz que ela é bela Ela é bela sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor Meu amor Você diz que ela é bela Ela é bela sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor Meu amor Bela é toda a natureza Bela é tudo que é belo O sorriso da criança O perfume de uma rosa O que fica na lembrança Bela é ver um passarinho Indo em busca do seu ninho Todo mundo se amando Com amor e com carinho Um sorrindo, outro chorando De amor, de amor Salve, salve, capiva! Pernambuco imortal Pernambuco imortal Imortal Tá com medo, tabarel É de linha de carretel Tá com medo, tabarel É de linha de carretel Quando ela encosta Ela estica, tira a mão da minha pipa Que eu quero soltar Puxa pra cá Puxa pra lá Minha pipa é voadora Minha pipa tá no ar Quando eu era criança Mamãe dizia Bilu, 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 teteia Brincava de casinha Com a filha da vizinha Bilu, 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 teteia O tempo foi passando Eu fui crescendo Bilu, 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 teteia E de fazer bilu Mamãe foi esquecendo Bilu, 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 teteia Agora que eu tô grande Um rapazinho Se eu quiser um biluzinho Tenho que fazer sozinho Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Bilu, 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 teteia Comprei um quilo de farinha Pra fazer farofa Pra fazer farofa Pra fazer farofa Orelha de porco Farofa Pimenta malagueta Farofa Rabada de tubarão Farofa Eu comi não faço careta Farofa Fá, farofa Farofa Fá, farofa 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 Fagulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas de São João Babacos, shots e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas de São João Babacos, shots e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior É bom, é Brasil! Energia pura, é alto astral Fagulhas, pontas e agulhas Brilham estrelas de São João Babacos, shots e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira, a eterna noite Sempre a primeira festa do interior Carnaval de Pernambuco é bom demais Venha pular com a gente Acorda, Pernambuco! Carnaval é a alegria do povo É Voé Brasil! César chegou pra viver Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ai, ai, ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ai, ai, ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Eu bebo sem compromisso Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso Aonde houver garrafa, aonde houver barril Presente está a turma do funil Chegou a turma do funil Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto Ai, ai, ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos e eles que ficam tontos Não quero broto, não quero, não quero, não Não sou garoto pra viver de ilusão Sete dias na semana Eu preciso ver minha pausa aqui, Ana Não quero broto, não quero, não quero, não Não sou garoto pra viver de ilusão Sete dias na semana Eu preciso ver minha pausa aqui, Ana O francês sabe escolher Por isso ele não quer qualquer mulher Papai Balzac já dizia Paris inteiro repetia Balzac tirou na pinta Mulher só depois dos trinta Não quero broto, não quero, não quero, não Não sou garoto pra viver de ilusão Sete dias na semana Eu preciso ver minha pausa aqui, Ana Sete dias na semana Eu preciso ver minha pausa aqui, Ana Vem, levanta essa blusa, meu amor Tô doido pra ver se é um biquinho, ai U la la, u la la, você é mais você Com um biquinho de fora, garota de São Tropez U la la, u la la, você é mais você Com um biquinho de fora, garota de São Tropez Laranja da Bahia, tem um biquinho de fora Laranja da Bahia, tem um biquinho de fora O que é que você, Maria, não mostrou o seu até agora U la la, u la la, você é mais você Com um biquinho de fora, garota de São Tropez Mostra o seu umbiguinho pra mim, meu amor Que barriguinha linda É nessa cintura que eu me acabo Ô carnaval gostoso É boia, Brasil! O Recife acordou, deu bom dia, encontrou Todo pouco nas ruas, nas pontes, nas praças, se amando Se encontrando com alegria, no meterno, xingado Previo, cirando e baião Batida de coco, de maracujá e limão Vem, 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 faz parte desse cordão Recife tem um lugar pra você dentro do coração Vem, 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 faz parte desse cordão Recife tem um lugar pra você dentro do coração O Recife acordou, deu bom dia, encontrou Todo pouco nas ruas, nas pontes, nas praças, se amando Se encontrando com alegria, no meterno, xingado Previo, cirando e baião Batida de coco, de maracujá e limão Vem, 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 faz parte desse cordão Recife tem um lugar pra você dentro do coração Vem, 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 faz parte desse cordão Recife tem um lugar pra você dentro do coração O Recife acordou, deu bom dia, encontrou Todo pouco nas ruas, nas pontes, nas praças, se amando Se encontrando com alegria, no eterno, xingado Previo, cirando e baião Batida de coco, de maracujá e limão Vem, 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 faz parte desse cordão Recife tem um lugar pra você dentro do coração Vem, 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 faz parte desse cordão Recife tem um lugar pra você dentro do coração Recife é sol, é alegria, é frevo, é mar Recife é alto astral A madrugada chegou, o galo vai cantar A madrugada chegou, o galo vai passar Já tô tomando a primeira, eu vou entrar na poeira Vai ser um atal de zoeira, são quatro dias do ar O sol domingo raiou, com os clarins a tocar Recife e Olinda fervendo, vão me agitar Comigo não tem canseira, segunda vão pra ribeira Na terça tem pitombeira, eu viro a noite por lá Eu vou que vou, de toda maneira Eu tô que tô, até quarta-feira No bacalhau, eu tomo a saideira Desço as ladeiras e me jogo no mar Eu vou que vou, de toda maneira Eu tô que tô, até quarta-feira No bacalhau, eu tomo a saideira Desço as ladeiras e me jogo no mar Eita, que o carnaval de Pernambuco é de fevereiro a fevereiro E o bacalhau tá pegando fango A madrugada chegou, o galo vai cantar A madrugada chegou, o galo vai passar Já tô tomando a primeira, eu vou entrar na poeira Vai ser um atal de zoeira, são quatro dias do ar O sol domingo raiou, com os clarins a tocar Recife e Olinda fervendo, vão me agitar Comigo não tem canseira Segunda vou pra ribeira Na terça tem pitombeira, eu viro a noite por lá Eu vou que vou, de toda maneira Eu tô que tô, até quarta-feira No bacalhau, eu tomo a saideira Desço as ladeiras e me jogo no mar Eu vou que vou, de toda maneira Eu tô que tô, até quarta-feira No bacalhau, eu tomo a saideira Desço as ladeiras e me jogo no mar Alô, alô, meu amigo Cláudio Almeida Quem não aguentar que corra Eu vou que vou, de toda maneira Eu tô que tô, até quarta-feira No bacalhau, eu tomo a saideira Desço as ladeiras e me jogo no mar Eu vou que vou, de toda maneira Eu tô que tô, até quarta-feira No bacalhau, eu tomo a saideira Desço as ladeiras e me jogo no mar Alô, alô, torcida pernambucana Prepare o seu coração que a alegria tá entrando no gramado Alô, alô, Náutico Alô, Santa Cruz Alô, Esporte É golaço, galera É homenagem do Alme Rush pra vocês Cadê a vibração da torcida Alvihumbra? Alô, alô, tricolor É a sua vez Arrebenta coração Cadê a nação rubro negra? Levanta que eu quero ver É a paixão do povo de Pernambuco É frevo, é futebol, é cachaça e mulher Valeu, galera Aquele abraço do Alme Rush Te apoia Brasil Aquele abraço do Alme Rush Aquele abraço do Alme Rush Aquele abraço do Alme Rush Te apoia Brasil Perfeição Pequ нагulo 처 ey Bais Aquele abraço do Alme Rush Que se enchuf equity